A Escola de Águia do Troféu Rede Globo Nordeste Revolvado pelo São Sinfônica 9 Terceiro lugar, 117,6 pontos Ficou para a Escola Professora Helde Marro Mais segundo lugar, 119,6 pontos Ficou para a Herente, Professor Danival Rodrigues de Belo E para o primeiro lugar, 124 pontos Herente Clotilde Caldobeira Baliza Terceiro lugar, com 97,6 pontos Ficou para a Herente, Professor Danival Rodrigues de Belo Baliza, segundo lugar, com 99,6 pontos Ficou para a Herente, Professor Danival Rodrigues de Belo Baliza, primeiro lugar, com 99,6 pontos Ficou para a Escola Professora Helde Marro Ficou para a Herente Ficou para a Herente, Professor Danival Rodrigues de Belo Segundo lugar, segundo lugar, com 32,6 pontos Segundo lugar, com 32,6 pontos Ficou para a Herente, com 39,6 pontos Ficou para a Herente, Professor Danival Rodrigues de Belo Ficou para a Herente 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 Viu para o Rio de Janeiro, segundo lugar. Balizador em primeiro lugar, com 99,9 pontos, e foi para a Erengue, o Gil de Oliveira. Resultado, anda. Em terceiro lugar, com 222,4 pontos, e foi para a profissão Leal de Barros. Segundo lugar, com 223,6 pontos, banca em segundo lugar, é o duplamário Cláudia Lima. Em terceiro lugar, com 232,1 pontos, e foi para a Erengue, o Gil de Oliveira. Resultado, tira-nos e gol. Obrigado.